Olá, segundo ano! Como estão? Então, vocês estão preparados? Vamos para mais um momento de muita aprendizagem. Bom, para quem ainda não me conhece, quem está me conhecendo hoje, ou para quem não lembra o meu nome, eu sou a Protainá, e hoje a nossa aula é na área de Ciências Humanas, e o nosso tema é Meu Lugar e os Impactos Ambientais. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, antes da gente dar prosseguimento, eu queria que o segundo ano desse uma olhada nessa imagem aqui, olha lá na abertura, para a gente entender o que está acontecendo nessa cena, o que será que está acontecendo aqui? Então, segundo ano, quem saberia me dizer o que é isso aqui, ó, que a Pró está passando lá a setinha, olha lá. Coloquei a setinha aqui para facilitar a leitura de vocês, e o que é isso aqui, gente? Vamos lá? O segundo ano consegue me dizer o que é isso aqui? Muito bem, olha lá. Aqui, ó, é o nosso planeta, é o planeta Terra. Quando nós falamos, né, meu lugar, o nosso lugar, nós vivemos aqui no planeta Terra, não é verdade? É lógico que nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade de Feira de Santana, mas nós sabemos, né, que precisamos cuidar do ambiente que nós estamos morando. Então, as crianças que vivem em Feira, precisam cuidar, ajudar a cuidar de Feira de Santana, mas as crianças que moram em outros lugares, também precisam ajudar, né, a cuidar desses lugares, não é verdade? Por que, Pró? O que é que está acontecendo aqui com o planeta Terra? Olha lá, o planeta Terra, ele está aqui sofrendo, não é verdade? Olha lá, é muito lixo aqui espalhado, ó, a poluição das indústrias, não é verdade? E aí, o que é que acontece? Tudo isso que está acontecendo aqui nessa imagem, essa questão do descarte, né, inadequado do lixo, da poluição das indústrias, é, acabam, é, provocando várias questões ambientais aí, não é verdade? No nosso planeta. E, é, isso também acaba influenciando, é, no nosso modo de vida, é, questões que podem acontecer também com a nossa saúde, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essas questões, mas eu trouxe essa imagem, para o segundo ano entender o que está acontecendo, não é só na cidade onde vivemos, apesar de que nós vamos, né, falar bastante também sobre a nossa cidade, mas são questões que estão acontecendo em vários lugares, e todos nós, né, que moramos em feira ou em outro lugar, precisamos ter essa consciência que é necessária a gente ter o cuidado com o meio ambiente, porque isso aí também, esse cuidado, vai acabar, né, influenciando no nosso modo de vida, vai melhorar a nossa saúde, não é verdade? Então, vamos lá? Para começar, vamos, é, ler a letra dessa música, certo? Certo? É, acompanha a leitura junto com a prova, vou passando a seta em cima, tá? Para facilitar a leitura de vocês, então, olha lá. O nome dessa música é Herdeiros do Futuro, e quem compôs e quem canta essa música é Toquinho. Existe também a gravação dessa música na voz de Leandro e Leonardo, tá bom? Mas, originalmente, ela foi escrita, né, foi composta e foi gravada por Toquinho, tá bom? Então, vamos lá, ler? A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça para viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Vamos lá, somos os herdeiros do futuro, e para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que o arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto e a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Então, segundo ano, se nós pararmos para refletir o que é que tá, né, esse texto, que é uma música, o que é que esse texto tá falando, Pró? Então, ele vem falando aí várias questões da natureza, né, e aí ele vem falando que a vida é tão boa que ele tá dando tudo de graça, né, para a gente. Então, observe, nós temos o sol, que é importantíssimo para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Se nós não tivéssemos o sol para nos aquecer, para nos iluminar, íamos viver em um planeta completamente gelado, que talvez nem fosse possível, né, a gente sobreviver em temperaturas tão baixas. Mas o sol também ilumina, além de aquecer, ela nos ilumina, não é verdade? Então, iríamos viver em um planeta completamente escuro. Então, nós temos tudo, temos luz, temos ar, temos rios, né. Só que o que é que tá acontecendo? Ele fala, somos herdeiros do futuro e para a gente ser feliz, temos que cuidar bem desse país. Por quê, Pró? Porque a gente tem tudo isso, mas a gente tá cuidando? A natureza deu tudo pra gente, não é verdade? A gente tem o rio, a gente tem água, a gente tem o ar, a gente tem o sol para aquecer e iluminar, mas a gente tá cuidando da atmosfera, a gente tá cuidando do planeta onde a gente vive. E aí, quando passa, ó, para esse lado aqui, essa estrofe aqui, ele começa a questionar. Será que no futuro haverá flores? Será que vai ter peixe? Será que os passarinhos vão poder voar? Por quê, Pró? E aí a gente começa a pensar na questão mesmo da natureza, dos impactos ambientais, não é verdade? Por quê? Porque quando nós não cuidamos do lugar onde vivemos, e nós vamos ver isso, várias espécies de flores, de plantas, de animais, começam a desaparecer, não é verdade? Então, são questões que nós precisamos pensar. Qual é, como é o lugar que eu quero viver, né? Como é a saúde que eu quero ter no futuro? Um dia vocês vão crescer. Como é que eu quero viver daqui a 20, 30 anos, quando eu já for um adulto? Quando eu já, talvez, né, já tenha filhos? Como eu quero que meus filhos vivam? Eu quero que meus filhos vivem em um lugar que não tenha mais nenhuma flor, que não dê nem para respirar direito de tão poluído que é o lugar. Então, se a gente não começar a pensar agora, né? Quando ainda é criança, quando ainda é pequeno. Então, a gente vai acabar poluindo tanto o planeta, o lugar onde a gente vive, que depois não vai ter, né, como a gente sobreviver em um local tão poluído. Não é verdade? Então, olha lá. Eu trouxe aqui para vocês, ó, algumas imagens do lugar. Agora a gente vai pensar na cidade onde a gente vive, que é a cidade de Feira de Santana, né? Nós começamos a fazer uma discussão mais ampla falando do planeta, mas a gente sabe que para a gente cuidar do planeta, cada um tem que fazer a sua parte, não é verdade? E aí a nossa parte a gente tem que fazer na cidade onde a gente mora, no bairro, na rua, não é assim? Então, olha lá. A cidade de Feira de Santana, certo? Aqui, olha lá, a avenida, né? Senhor dos Passos. Então, observem, né, como a cidade está organizada, observem a limpeza do local, as pessoas, né, ali, transitando, infelizmente, mesmo no centro da cidade, nós ainda vemos, né, apesar de ter várias lixeiras, não é? Vários locais que dê para descartar o lixo, a gente encontra até lixeira mesmo de coleta seletiva no centro da cidade, mas, infelizmente, nós ainda vimos, né, algumas pessoas jogando lixo no chão, e aí isso vai trazer consequências que nós vamos falar aí no decorrer da aula. Então, a gente precisa ter consciência de como a gente está cuidando, não é? Do local onde a gente vive. E olha lá, mais uma imagem, mais uma foto de Feira de Santana, essa já feita, né, do alto. E aqui, não sei se vocês estão reconhecendo, mas é a região ali do Shopping Boulevard, olha lá, aqui o Shopping, aqui o edifício Multiplace, que é o centro, o edifício comercial, né, ali do Shopping Boulevard. E aí, pessoal, quando a gente pensa na organização desses lugares, não é verdade? Quando nós vamos ao Shopping, a gente joga o lixo no chão, a gente descarta? Não, a gente tem todo o cuidado, o próprio Shopping também traz a questão da coleta seletiva, não é? Então, o mesmo cuidado que nós temos que ter aqui no Shopping, às vezes a gente tem esse cuidado no centro da cidade, também a gente precisa ter na rua onde a gente mora, não é verdade? Mas, pró, por que a gente precisa ter esse cuidado todo, para não estar poluindo? Por que, pró? Porque, quando nós não temos cuidado e deixamos essa poluição acontecer, isso traz consequências, traz impactos ambientais que podem nos prejudicar também. Então, olha lá, vamos começar vendo aqui alguns. Então, o que é que está acontecendo aqui? Lixo, incêndio e lixo a céu aberto. Então, o que é que acontece? Olha lá, primeiro nós temos que ter clareza de algumas coisas aqui. essa imagem do lixo a céu aberto, quem foi que descartou esse lixo aqui? Porque, será que esse local aqui, que esse lixo foi descartado, é um local adequado para o descarte? Então, a gente também tem que ter essa consciência, onde é que nós estamos descartando o lixo? Então, é muito comum, muitas vezes, a gente passar nos locais e a gente vê as pessoas descartando também o lixo. E isso eu não estou falando, pessoal, quando a gente vai na rua, que a gente, por exemplo, compra algum refrigerante e joga latinha no chão. Não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando do lixo mesmo de dentro de casa, que às vezes tira ali da lixeirinha, não é? Mas não vai descartar esse lixo no local adequado, onde a empresa que recolhe o lixo consegue passar e retirar, não é? A gente vê, principalmente, quando tem terrenos, né, que estão ali. É que o dono não está indo olhar, as pessoas, né, tem pessoas que aproveitam e jogam o lixo ali. Então, a gente vê muito na TV também, muitas vezes nos bairros, as pessoas pedindo ajuda. Ó, o dono desse terreno aqui não está vindo olhar o terreno. Então, algumas pessoas, claro que não é todo mundo que faz isso, existem pessoas conscientes, mas existem pessoas que aproveitam e jogam o lixo ali. E o que é que acontece aqui, Pró? O que é que pode acontecer? O lixo, pessoal, ó, ele libera gases e pode provocar, olha só, um incêndio. Quando o lixo entra em decomposição, ele libera gases e pode provocar um incêndio. Além disso, ele pode atrair vários animais aí que transmitem doenças. Então, aqui, ó, pode ter rato, pode ter barata, pode atrair também algumas espécies de animais perigosos, como, por exemplo, escorpiões. E aí o escorpião pode acabar, né, atraída. Se tiver residência, invadir as residências. Então, são cuidados que nós temos que tomar, certo? Agora, aqui já é uma outra questão, olha lá, já é o lixão a céu aberto. Em Feira de Santana, nós não temos lixão a céu aberto porque nós temos um aterro, tá? Mas existem lugares que tem lixão a céu aberto, né? Onde o lixo é recolhido por uma empresa e é levado para um lixão e fica assim, exposto, não é? O nome já está dizendo, é a céu aberto, é sem nenhum cuidado. Então, o que é que vai acontecer? Esse lixo começa a entrar em decomposição e provoca a poluição, né, do solo. E aí, a dependência, se tiver um lago, um rio próximo, pode poluir também essas águas, tá? E aqui também, atrai muitos animais. Olha lá, tem a presença aqui, eu não sei se vocês vão conseguir identificar, mas são urubus, né? Aqui atrás, ó, são urubus, certo? Que são aves que realmente, né, gostam aí de lixo. Mas não é só urubu que tem aqui, tem outros animais aí, rato, barata, que podem provocar doenças. E essa questão da contaminação do solo e da contaminação da água é uma questão muito grave, porque muitas vezes as pessoas podem tomar um banho nesse rio sem saber que está contaminado, né? Beber água desse rio, plantar nesse solo contaminado e isso acaba provocando doenças. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, certo? E aí a gente fala, se a gente não tomar cuidado e continuar com a poluição, nós mesmo também vamos acabar sofrendo as consequências. As consequências não vão ficar só para a natureza, não é verdade? Olha lá, um outro problema aqui, ó, são as enchentes, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? A maioria dessas enchentes são provocadas por um grande acúmulo de água, não é verdade? Então, o que é que vai acontecer? Muitas vezes vai chover, chover muito, às vezes chove, né? Bastante, chove o dia todo e aí essa água não consegue escoar direito. E muitas vezes essa água também não consegue escoar direito porque as bocas de lobo que são por onde essa água desce, né? para ir para o esgoto, muitas vezes entupiu porque acumulou lixo ali. Principalmente, pessoal, no centro da cidade acontece muito isso, né? Então, às vezes, a gente não tem a consciência, assim, de chupou uma balinha, pegar o papel e jogar na lixeira. Ah, Pró, mas é porque não tinha lixeira ali na hora para jogar esse papel. Mas você, muitas vezes, pode botar ali no bolso, quando chegar em casa, você joga fora. Pró, mas é um papel pequeno, mas se juntar o seu papel de bala com a minha garrafinha de água, com a lata de refrigerante do seu coleguinha, entope a boca de lobo. E aí essa água não vai conseguir escoar. E aí, ó, pode ter vários problemas, ó. Pode invadir casas, pode derrubar casas. Então, grande parte dos problemas são causados pela falta de consciência das pessoas que poluem o local onde vivem, certo? E aí a gente tem que ver também a questão da estrutura, né? Adequada, do saneamento básico, de como esse saneamento está sendo feito, porque muitas vezes o poder público investe também, né? Na limpeza. Aí onde fala, Pró, mas não tem uma pessoa, eu sei que está errado, Pró, que não devia estar jogando o lixo no chão, mas não tem uma pessoa que possa recolher esse lixo para não provocar? Tem, não é? A gente vê que o poder público também investe na questão da limpeza, a gente vê as pessoas na rua, né? Trabalhando, recolhendo o lixo, mas quando já caiu lá na boca de lobo, já não tem mais, não é? Como essa pessoa recolher. Então, são essas questões que a gente tem sempre que está olhando, tá bom? Olha lá, eu trouxe essa imagem que mostra a questão da poluição dos rios. Nós falamos, mas, né, no outro slide, que o lixo, ele polui o solo e pode poluir também as águas, tá? Nesse caso aqui, é a imagem de um rio que ele acabou sendo poluído e aí provocou a extinção de várias espécies e plantas, né, desse rio. Então, o que é que acontece? O rio, ele tem ali tanto as espécies, né, de animais, de peixe, que são típicos, né, desse rio, e tem também a vegetação que é típica, né, dessa região. E aí, o que é que acontece? Quando o rio é poluído, ele acaba matando essas espécies. Então, por exemplo, se aqui tivesse tendo uma atividade de pesca, as pessoas, né, já não iam ter mais como pescar, já não iam mais ter como sobreviver, porque, com o rio poluído, não tem mais peixe, ela não tem o que pescar. E mesmo que tenha algum peixe, é até perigoso para o consumo. Não é verdade? então, esses animais acabam sendo extintos, não é? Assim como as plantas, planta também pode, né, entrar em extinção. E existem várias espécies. Olha lá, agora a questão do esgoto. Então, observem, o que é que pode acontecer aqui, Pró? O descarte inadequado do esgoto. Então, são questões que a gente sempre tem que estar olhando, muitas vezes falam assim, eu moro numa rua que tem a rede de esgoto, mas para onde esse esgoto está indo? Onde é que ele está sendo? Não é descartado, porque olha lá, poluindo aqui o solo, tem esgoto também que pode acabar sendo descartado. Em rios, nós não temos praias, né, aqui em Feira de Santana, mas existem locais que tem praia onde o esgoto acaba sendo descartado no mar, e aí a gente não sabe, vai lá, toma um banho de mar, depois acaba adoecendo, e aí foi o quê? Então, são questões que a gente tem que estar observando e até mesmo cobrar se for necessário. Olha, esse esgoto não pode ser descartado nesse local. Além do que, isso aqui, olha, é um grande foco de doenças. É rato, é barato, é mosquito, olha, são vários animais que podem viver aqui, ó, e levar doenças, não é, para as pessoas dessa região, tá bom? Temos também a questão das indústrias, não é verdade, que podem liberar gases que poluem a atmosfera. Aí, você pode me questionar, mas a gente não precisa da indústria, a gente precisa da indústria, a indústria produz vários, né, várias coisas, mantimentos, várias coisas aí que nós precisamos para o nosso, né, para sobreviver. Então, por exemplo, tem indústria aí que produz roupa, sapato, shampoo, e a gente sabe, né, que a gente precisa do produto aí dessas indústrias, mas a gente também não pode fechar os olhos, e aceitar essa poluição. Então, tem que haver uma maneira, não é, da indústria trabalhar e poluir o mínimo possível a atmosfera. Não é verdade? Porque, olha só, esses gases que são liberados, além de poluírem a atmosfera, podem dificultar a nossa respiração, não é? Quem tem problema respiratório sabe como é complicado entrar em contato, não é, com alguns gases, com produtos, não é, que causam, que podem provocar uma crise respiratória, uma crise alérgica pró, por exemplo, tem alergia, tem problema respiratório, então, eu sei que eu não posso, não é, ter contato, então, as indústrias precisam ter essa consciência que nós precisamos, sim, dos produtos dela, lógico, nós precisamos, mas que elas também precisam ter uma consciência com o meio ambiente, não é, considerar que as pessoas que moram ali precisam também respirar melhor, não podem ter contato, não é, com determinados gases, então, nós precisamos realmente ter essa consciência e cobrar, se nós não entendermos o prejuízo que esses gases causam no meio ambiente e para a nossa saúde, principalmente, nós não vamos conseguir, não é, cobrar que as indústrias melhorem esse descarte aí dos gases, não é verdade? E aí você pode me perguntar, pró, e como é que eu posso descartar, então, esse lixo, não é? Então, eu trouxe aqui a imagem, vocês estão vendo aqui que a maioria do lixo ou do resíduo não é que tem aqui é eletrônico, certo? Então, olha lá, computador que não está usando mais, televisão, tem uma impressora aqui, certo? Então, olha lá, é importante descartar o lixo de maneira correta para evitar impactos negativos no meio ambiente. o lixo eletrônico como as lâmpadas, os medicamentos e o óleo queimado devem ser entregues em instituições que recolhem esse tipo de material. Nós já vimos, não é verdade, que, inclusive, uma estudante que mora aqui em Feira de Santana fez um mapa para saber onde era que ela podia estar descartando esse tipo de resíduo, porque tem coisas que a gente tem em casa que a gente fica, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou descartar? Então, por exemplo, um celular, meu celular deu defeito, não tem mais conserto, eu precisei comprar outro. O que eu vou fazer com o meu celular antigo? Eu jogo fora ali no lixo comum, no lixo da minha cozinha, no lixo do meu banheiro? Não, porque o celular é um lixo eletrônico, ele tem elementos radioativos que poluem muito o solo, as águas, então, a gente precisa encontrar locais que recolhem esse lixo ou esse resíduo e eles vão dar um fim adequado. Então, existe, eu mostrei para vocês o mapa que essa estudante fez dos locais, tanto aqui em Feira como em Salvador, que pode ser consultado para entregar lâmpada, medicamento, óleo usado, não é? Que, às vezes, seja uma fritura, não vai usar mais, então pode estar consultando, é uma forma de colaborar com a limpeza do local onde nós vivemos, certo? agora, é uma atividade para vocês, tá bom? Quando vocês forem para a escola, as crianças que estão aí já no ensino híbrido, não é? que estão indo, uma semana vai para a escola, na outra semana fica em casa, então observe ali o caminho e mesmo que ainda esteja, né, estudando em casa, os alunos que estão estudando em casa, se precisarem sair, talvez, para acompanhar o pai, para ir em uma padaria, para ir no supermercado, pode observar também esse trajeto, observa, tem problemas ambientais nesse trajeto que você fez, você encontrou alguma coisa, encontrou lixo no chão, encontrou esgoto correndo a céu aberto e você acha que como é que esses problemas poderiam ser resolvidos? Então, eu encontrei ali lixo no chão, como é que eu posso resolver? Ou, eu encontrei em um local onde as pessoas estão descartando lixo, mas eu acho que não era para fazer isso não, que tem muito lixo acumulado. Então, como é que pode resolver? Então, você pode observar, registrar no seu caderno, e conversar com o seu professor, mostrar ao professor, compartilhar com a sua turma. E outra coisa, como é também que o lixo está sendo descartado na sua casa? Não é verdade? Está colocando nos dias de coleta, não é? Qual é o dia de coleta? Na rua onde você mora, no bairro onde você mora, está colocando lixo ali no dia certinho que o pessoal, que recolhe o lixo, vai passar, que a empresa vai passar. Então, são problemas que podem acontecer no próprio bairro, na própria rua em que você mora, e que você pode estar propondo aí, soluções, não é verdade? agora, nós vamos ver um vídeo, a prova é compartilhar um vídeo aqui com vocês, certo? Deixa a prova colocar aqui, que fala sobre o descarte inadequado do lixo, tá bom? E aí, a prova quer que vocês prestem bastante atenção no que está sendo dito aqui, tá bom? Presta bastante atenção no que está sendo dito aqui, para a gente conseguir discutir depois. O descarte incorreto do lixo é um problema mundial, esse comportamento traz danos à biodiversidade e também ao ser humano, mas parece que tem muita gente que não está nem aí para essa situação. Para a biodiversidade, o principal prejuízo é a ocorrência de enchentes, né, aqui no período chuvoso, a contaminação do solo, a contaminação dos córregos e dos rios, né, porque esse material vai parar lá, a questão da qualidade de vida do ser humano também, dos habitantes da cidade. Infelizmente, é comum encontrar pelas cidades lotes sem construção, mas cheios de lixo, sofás, restos de móveis, de comida e até fogões velhos são descartados e abandonados em qualquer lugar. O morador, o munícipe, né, ele é o principal ator nesse elenco dessa cadeia de reciclagem, é de se preocupar em tirar um tempinho quando está ali fazendo as suas atividades domiciliares, de fazer a separação desse resíduo para fazer a destinação correta dele, né. Aqui na capital, é difícil encontrar um lote vago que não tenha lixo e muito entulho. Esse ponto que nós estamos é o ponto do descarte correto de entulhos aqui do aterro sanitário da Comorgue. Quem olha para essa montanha até pode parecer que isso aqui é muito, mas isso aqui não é nem a ponta da iceberg. Segundo a Comorgue, todo mês são jogados de forma incorreta cerca de 40 mil toneladas de entulhos só na capital. Infelizmente, no Brasil, ainda vai demorar muito para que a gente crie essa cultura de descartar o lixo e o entulho de forma correta. E o problema não é só do entulho, não. Na maioria das casas, todo o lixo é jogado no mesmo recipiente. Vai comida, plástico, vidro, fraldas descartáveis, de tudo no mesmo lugar. É material orgânico misturado com o que poderia ser reciclado. Nessa cooperativa, chegam por dia cerca de 50 toneladas desse material. Só que a grande maioria é lixo que não deveria vir para cá. separar, né, nas suas casas, aí bota separado, porque aí o caminhão vem, esse aí vem e pega. Mas o povo não faz. Se fizesse isso, seria bom para nós, mas não faz. Solange trabalha aqui há seis anos e diz que a família depende do material reciclável para sobreviver. Segundo ela, a atitude simples de separação do lixo em casa já ajudaria muito no trabalho de todos na cooperativa. Muita gente não conhece o que é cooperativa. E aqui, aí vem tudo. Tudo, eles acham que tudo é uma coisa só. Só que não vem. Essa moça, né, que trabalha aí na cooperativa, ela falando como é que esse lixo ou esse resíduo chega até ela. Tá vendo? Vem tudo junto, não é? Vem para cá. Aqui nós separamos para ir para lá, porque não vai. Pronto. Então, ela vem falando da importância também da gente estar separando esse resíduo, separando esse lixo, não é verdade? E aí, Pró, como é que eu vou separar? Você pode separar o que é de plástico em uma sacola, o que é de papel em outra sacola, certo? Além de ajudar no trabalho dessas cooperativas, não é verdade? Das pessoas que reciclam esse resíduo, você vai contribuir também para a preservação da natureza e do meio ambiente, do local onde você vive. E lembrar que existem, não é, locais adequados para receber determinados tipos de resíduo. Então, o shopping recebe, né, algum lixo eletrônico ou resíduo eletrônico, existem locais que recebem óleo. então, a Pró compartilhou aquele mapa, se vocês tiverem aí a possibilidade, né, de estar consultando novamente, olhando onde é que recebe, o nome das cooperativas, tem o endereço, tem o telefone, então, quem tiver a possibilidade, é importante para a gente ir cada vez mais, não é, ir mudando essa, essa realidade, tá bom? Segundo ano, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenha sido um momento de muita aprendizagem, lembrar de anotar as dúvidas, perguntar a Pró e colocar em prática a partir de hoje, de agora, tudo que a gente aprendeu aqui, tá certo? Então, ó, beijo, até a próxima aula, tchau, tchau!